Xancherê decretou situação de emergência por conta dos estragos do Vendaval. Tem reportagem balança. A chuva acompanhada de vento chegou no município ontem à noite. Esse poço de combustíveis às margens da BR-282, em frente ao Parque da FEME, teve o telhado completamente destruído. O vento também derrubou árvores e danificou fachadas de lojas. Segundo a Defesa Civil, foram entregues mais de 5 mil metros quadrados de lona. Os estragos foram registrados em pelo menos 11 bairros e 4 comunidades do interior de Xancherê. Escolas e creches também foram afetadas. Nesta manhã, uma reunião de emergência foi realizada com as Forças de Segurança e a Prefeitura de Xancherê. Já atendemos mais de 100 famílias com lonas e também muitas ruas e estradas que várias árvores foram cair e trancaram e toda a nossa equipe mobilizada para abrir caminho para as pessoas. Estamos aqui tomando todas as medidas e decretando também estado de emergência. E pedimos à população muita cautela. Estamos todos imbuídos aí para resolver, no primeiro momento, salvar vidas, cuidar das pessoas. E, num segundo momento também, fazer todo o levantamento para auxílio dos materiais das famílias que foram afetadas. Obrigado aí, prefeito, pelas informações. Eu me coloco no lugar da população de Xancherê, que já viveu aquele desastre climático há anos atrás. O que passa na cabeça das pessoas quando vê chegando um temporal desta maneira, com vento tão forte. Olha só, o posto praticamente destruiu ali o telhado do posto de combustíveis, né? Aí no município de Xancherê, né? Mesma coisa eu imaginei ontem com Guaraciaba, quando eu vi aquela igreja lá de Guaraciaba, a igreja central de Guaraciaba, sem o telhado, né? O povo de Guaraciaba também passou um temporal tremendo no ano de 2009, eu lembro muito bem, inclusive com catástrofes por lá devido a tornado, né? Deve passar um filme na cabeça da pessoa.